Olá, você que está em busca do apartamento dos seus sonhos, esse é o mês. Imagina que esse mês de maio lembra o quê? Pra mim lembra mês das noivas. Agora a Cirela Plano e Plano não fica atrás em promoção. E pega exatamente esse tema aí, mês das noivas, pra fazer uma mega promoção pra você. Aqui ao meu lado, Valdomiro Silva, que é coordenador de vendas Cirela Plano e Plano, e que vai dizer, Valdomiro, mês das noivas também tem promoção pras noivas? Também tem promoção. Como sempre, a Cirela inovando nas promoções, e neste mês ela traz a promoção, mês das noivas, o cliente que adquiriu seu apartamento de novo estilo, ele ganha um voucher pra gastar nas lojas Etna. Olha que legal, você vai na Etna escolher o que você mais gosta pra decorar o apartamento, aquelas coisinhas que só a mulher sabe como é, né? Agora tem que vir pra cá conhecer o decorado, até pra ter uma ideia. Tem que vir conhecer o decorado, o decorado tá belíssimo, você vem, conhece, já procura na loja o que você vai encaixar no seu apartamento, então precisa conferir. Promoção vai até o dia 31, você precisa vir conhecer o decorado e aproveitar essa promoção. Neste domingo vamos estar recebendo os clientes com um delicioso café da manhã preparado pra você, então você precisa vir aqui, conhecer o decorado, conhecer o projeto, e ser bem recebido com um belíssimo café da manhã. Corre pra cá, nós temos os melhores corretores pra atender você, e estamos aqui à disposição pra fazer qualquer proposta pra você fechar o seu apartamento e sair feliz. Novo Estilo Home Club, Cirela Plano e Plano, Avenida Amarela Serra Montenegro, telefone 3344-9934, vem nos visitar. Não perde essa chance, vem pra cá. Novo Estilo Home Club, Cirela Plano e Plano.